Música Moradoras do Jardim Santa Emília estão revoltados com as ruas cheias de lama e que estão intransitáveis no bairro. A aposentada Maria Lúcia da Silva de Campos, 44 anos, gravou imagens da rua Boa Nergis Lopes, onde mora. Por lá são muitos os buracos cheios de água das chuvas. Ela disse que no local ciclistas e motociclistas já caíram no lamaçal. Carros também atolam. Para amenizar o problema, a população tem jogado entulhos para tampar as poças. Ainda segundo a moradora, o projeto inicial da prefeitura era asfaltar todo o bairro. Questionada, a gestão municipal ainda não deu um posicionamento sobre o fato. Alan Diógenes para o portal OEDez. Música